O que é o rei das farturas? O que é o rei das farturas? O que é o rei das farturas? Nós tentamos ir comendo por turnos e sempre o mais cedo possível. Como é que se gera a vida pessoal com a vida profissional? Isso é muito complicado. Tenho dois filhos e tenho que pedir a familiares que possam ficar com eles porque nós aqui não temos condições. Com certeza que tenho mesmo muitas histórias engraçadas. Conte-nos uma dessas histórias. As pessoas que começaram a namorar aqui e que acabaram por casar. São histórias engraçadas que começam na feira e que depois acabam por passar para a vida do quotidiano. Assim numa só palavra o que é que a feira representa para si? Uma vida.